Fala, Fernando! Opa, começou! Eu estava aqui pensando com o meu cérebro. Lógico que pensando com o cérebro, né? Ainda bem que está pensando com o cérebro, né? Lógico, lógico. Mas a gente pensa com a barriga, pensa com... Será que tem outras formas de pensar? Hoje, hoje... Essa é uma boa pergunta para a nossa entrevistada de hoje. A gente só pensa com o cérebro. Eu tenho certeza que ela vai saber. A gente tem hoje a alegria de ter uma neurocientista primeiríssima qualidade, prateleira alta da neurociência brasileira e mundial, minha querida Carla Tieppo. Que alegria recebê-la aqui. Bem-vinda, Carla. Obrigado pela sua presença aqui. Prazer é meu. Obrigada pelo convite. É muito legal poder bater papo com vida inteligente na internet. É bom, né? Olha só, eu estava falando, brincando aqui. Estava pensando com o cérebro. E aí já pode ser a primeira pergunta. A gente só pensa com o cérebro? Às vezes a gente pensa de umas outras formas meio atrapalhadas e fala, não, eu estava com a cabeça em outro lugar. Muito bom. Porque, no fundo, o que a gente está considerando é o foco atencional e que tipo de informação está levando o maior destaque. Então, você pode estar dando muito destaque para informações viscerais que estão te informando sobre um estado de fome ou de necessidade ou de carência. Isso vai fazer com que a sua dinâmica funcional se debruce sobre esse problema. Mas é o cérebro quem faz isso, né? Depois você pode, obviamente, estar... O pessoal também brinca muito pensar com outra cabeça, vamos dizer assim, né? E aí, obviamente, você está falando... É só uma metáfora muito comum. Você fala assim, pensa com a cabeça ou se foca no pensamento. Porque se eu tenho uma necessidade, por exemplo, uma fome extrema, um desejo extremo, um frio extremo, eu posso subplantar a minha racionalidade e buscar alguma coisa que... Ter conta daquilo? Vamos dizer que seria vegetativo, que seria a busca da sobrevivência, talvez, ou algo assim. É que a gente tem dois problemas. A gente tem um monte de nomes que a gente dá para as coisas que vieram da nossa herança das ciências humanas, que é como a gente lê o homem, o ser humano, e depois a gente tem a biologia que vem de outros lugares e chega no ser humano. É uma coisa meio louca, porque eles se encontram no meio do caminho quando vão discutir o ser humano, né? Mas os caminhos são muito distintos. As ciências humanas, ela meio que estuda de fora para dentro, ela observa e depois tenta depreender qual é a função que está por baixo daquela tarefa realizada. Então, eu penso e você quer saber, bom, então, o que foi que me fez pensar? Enquanto a gente está estudando como é que os neurônios funcionam e acabamos no pensamento. Ah, um dia a gente chega e fala, ah, então isso é pensar. São caminhos distintos e no final a semântica vai ficando toda atrapalhada. Mas vale a pena a gente considerar que o ato de pensar diz respeito a uma função executiva, que significa que só nós, provavelmente só nós, né? A gente não tem certeza, porque é difícil entrevistar outros animais que poderiam ser bons candidatos, como é o caso da baleia, dos chimpanzés, e alguns outros animais que são fortes candidatos a também terem algum elemento disso. Golfinhos, cetáceos, de uma forma geral, né? Que tem uma origem muito interessante. Eles já são originários de animais terrestres bem elaborados, né? Eles vieram dos canídeos, né? Origem comum com lobos. Então, já são grupos sociais organizados. Eles voltam para a água já com uma potência muito grande de funcionamento cerebral. Então, não dá muito bem para a gente saber em que momento esse corte se deu, até porque a gente fez questão de acabar com a nossa história, né? A gente destruiu todos os outros seres do gênero homo. Então, não tem como a gente fazer um... Não dá para rastrear o que aconteceu até chegar no homo sapiens sapiens. Mas, em poucas palavras, o ato de pensar é uma função executiva que depende muito de uma memória chamada memória de trabalho, que é como se fosse o equivalente à memória RAM do computador, ainda que qualquer analogia do cérebro com o computador seja um terreno de areia movediça, né? Mas dá para a gente entender que se você estiver carregando busters de informação nessa sua memória de trabalho, é com essas informações que você consegue pensar, você manipula essas informações. Então, quando você está com o seu foco atencional em alguma coisa como, por exemplo, uma visceralidade, uma fome, qualquer nível de desejo ou de angústia, isso vai ser um dos capítulos principais desse pensamento. Ele vai interferir nesse pensamento. Mas continua tudo no cérebro, né? Porque a gente tem uma tendência de pensar numa dualidade, razão e emoção, como se a emoção não fosse cerebral. Então, emoção é paixão, emoção é ódio... O coração, né? Não é cérebro, é coração. A raiva, aquela coisa apaixonada ali. E a razão é aí sim, cerebral. Fulano é cerebral. Não é emocional. Eu, como professor, eu tenho uma analogia que acho que vai fazer sentido para os ouvintes da gente hoje aqui, para vocês também, que explica bem como eu penso sobre isso. Todo professor, eu tenho 30 anos de docência, quando ele dá uma aula espetacular, aplica ali uma prova e tal, e o aluno vai mal na prova, foi o professor que deu a nota para ele. Ele fala, Ah, o professor me deu três. Agora, se ele for bem, foi ele que tirou a nota. Certo? Essa dicotomia é clara na relação professor-aluno. É o que acontece com a emoção e com a razão. Quando você vai bem, na tua tomada de decisão, foi a razão. Quando você vai mal, foi a emoção. Só que, no fundo, as duas estão trabalhando o tempo inteiro juntas. Mas tem hora que a gente precisa da emoção, né? Não, o tempo inteiro a gente usa a emoção. Só que a diferença é que a gente não percebe a presença da emoção quando ela acerta por causa de um viés inconsciente nosso de que a emoção é sempre algo que nos deixa vulneráveis. Então, quando a emoção nos empurra para o lado certo, vamos dizer assim, ela diz, não, por aqui, esse caminho aqui, a gente vai chamar de intuição, feeling, a gente vai dar um nome muito mais charmoso do que dizer que a gente está sendo levado pelos nossos impulsos. Mas é a emoção da mesma forma. Só que está sendo lida semanticamente de outro jeito. Mas o processo mental é o mesmo. É uma valência atribuída àquela experiência com base em experiências do passado. Pois conheço você de outros tempos, né? A gente teve a oportunidade de fazer outras coisas juntos. Eu vejo você, eu me recorto daquele tempo, então, para mim, você tem uma valência positiva. Mas não tem a ver exatamente com este momento que nós estamos vivendo aqui agora. Eu trago para cá essa valência positiva. Tudo que eu fizer de positivo aqui está sendo influenciado por essa valência, por essa nossa experiência anterior. Mas é difícil da gente notar. Se fosse o contrário, se eu dissesse, ah, o Fernando, tivemos experiências horríveis juntos e tal, eu já venho. Eu sei que a minha emoção é que está me impedindo de viver isto completamente. A gente chama de energia. É. Só que aí eu consigo... Astral, né, Doc? Eu consigo detectar que o que está me ajudando é uma emoção, o que está me atrapalhando é uma emoção negativa. Mas muitas vezes o nosso cérebro está vendo também parâmetros que a gente não consegue conscientemente identificar. Processar. E na nossa capacidade cerebral tão maravilhosa, tão maravilhosa, a gente nem entende, mas tem sinais de que a gente está recebendo e que talvez a intuição fosse uma coisa boa em alguns casos. Sim. Não, eu acredito que o tempo inteiro a intuição... Existe uma dicotomia entre decisão e intuição e paixão. Quer dizer, ou dá para a gente colocar tudo. Ou o cara que consegue colocar tudo isso num prato só tem mais, vamos dizer, melhores escolhas. Quando você olha o cérebro funcionando é impossível dividir essas coisas. Não existe um momento em que se processa a emoção e outro momento em que se processa a razão. Isso não existe. Estas coisas estão simultaneamente sendo processadas. O resultado desse processamento tem a ver um pouco com aquele conceito de vetores e resultantes da física. Você tem vários vetores de força operando, parte deles são suas experiências anteriores, parte são suas expectativas, parte é o que você racionalmente conhece, o cognitus, o conhecimento, e outra parte diz respeito a dinâmicas que você nem tem elas como conscientes. Elas são pulsões, vamos dizer assim, para usar um termo que já está bastante bem aceito dentro da psicologia. E aí essas dinâmicas são como vetores de força. O teu comportamento é a resultante. Então o que é a decisão? É a resultante desses vetores de força. A emoção sempre vai estar, a razão sempre vai estar, a experiência sempre vai estar. Então você, 50 a mais, que está assistindo a gente aí, não adianta botar a culpa. Eu tive uma, como que é? Um presságio, um presságio. Uma presságio, uma pulsão, que eu não consegui me controlar, que eu fui olhar a vizinha tomar sol, ou eu comia aquela bomba de chocolate que eu não devia. Não dá para botar a culpa aí. Está tudo passando pelo cérebro. Está tudo passando pelo cérebro. A única coisa que é difícil e que a gente espera que com a idade a gente vá conseguindo fazer cada vez melhor é ir assumindo esse cérebro como parte integrante de nós mesmos, né? Porque tem um negócio meio assim, ah, meu cérebro é isso, meu cérebro é aquilo. Ah, então a neurociência descobriu que o cérebro é preguiçoso, que o cérebro tem dificuldade de mudar. A gente vai delegando as culpas, né? A gente teve um episódio aqui fantástico com as exipostas e ela fala assim, ela fala que ela hoje se arrepende de não ter aproveitado o tempo que ela tinha para estudar. Ela estudou regência, ela é quase uma maestrina, ela falava, mas meus hormônios me atrapalhavam, eu era muito excitada, eu queria viver a vida. Com a idade, esses hormônios vão se aquietando. O mesmo acontece com os neurotransmissores, com essa potência cerebral que a gente tem em algum determinado momento? É assim, não são todos os hormônios que sofrem decréscimo com a idade, né? São especialmente os hormônios ligados à dinâmica dos ovários ou das gônadas de uma forma geral, né? Nos homens menos, nas mulheres mais, porque é uma coisa um pouco mais pragmática nas mulheres, né? Nos homens dá uma cansadinha assim, né, Dóquio? Vai chegar. Eu ainda não senti, não. Olha lá. Tá cansadinho, Fernando? Eu sinto. Eu sinto que o negócio vai... Acabou de dizer aqui para todos os nossos ouvintes que o Fernando anda cansado. Na apaziguada. Eu me sinto mais apaziguado, sabe? Eu acho que são os neurotransmissores, Carla. O fato é que se a vida for dinâmica, estimulante, cheia de novidades no sentido de que eu sinto que ainda tem um lugar no mundo, não será a falta de hormônios sexuais que vai te tirar o elã da vida. Eu acho que você falou uma coisa incrível. Não é a idade que dá a falta do empante, né? Acho que é a circunstância. Um lugar no mundo, isso é legal demais. É, teu pertencimento. Ainda tenho coisas a fazer, porque acontece muito, especialmente com as mulheres, né? Está cada vez acontecendo menos por sorte e pelo nosso ativismo dentro do feminismo. as pessoas estão se dando conta disso, né? Mas o que é o ninho vazio, né? Essa mulher 50 a mais que os filhos vão embora e ela já não tem mais tanto obrigação. Ela já não é tão vista como importante dentro daquele metia. O que é a síndrome do ninho vazio? Essa falta de pertencimento. Então tá, eu acordo de manhã e eu faço o que mesmo, né? Porque a vida foi toda sugada naquela tarefa. Então a primeira coisa, desde sempre entender que a família é apenas um dos elementos da vida de uma mulher e a mesma coisa para o homem, né? Porque às vezes também o homem acha que a única coisa que tem para ele fazer é ser provedor daquela família e à medida em que aquilo não entrega para ele todo o retorno afetivo e todo o retorno até político e social, né? De uma forma mais ampla esses dois conceitos de poder ou de importância no mundo ou de percepção de valor à medida que você vai envelhecendo e sua voz não é ouvida e você passa a ser algo assim encostado numa coluna, né? Isso é a principal razão para que a gente tenha um decréscimo da nossa fisiologia. Nós tivemos um episódio aqui com a Lilian Yang que fez um documentário sobre as Blue Zones e uma das coisas que ela falava é que aqueles centenários eles tinham um propósito todo dia quando saiam da cama nem que fosse uma coisa como regar minhas plantinhas mas é o tal do Ikigai que ela definia e isso acho que é uma coisa bem interessante porque posiciona a gente como algo funcionante e atuante dentro desse ambiente que a gente está, né? Pulsante, né? Porque os neurotransmissores são pulsantes a gente tem uma dinâmica de que sobe por exemplo a noradrenalina todo dia de manhã se você não tiver a noradrenalina relativamente alta a hora que você acorda com cortisol relativamente alto você não levanta da cama E se você tiver o cortisol antes de dormir você vai ter insônia Exato Ou seja, tem que estar tudo ajustadinho ali Quando a gente fala de Ikigai quando a gente fala de lugar no mundo a gente está falando de neurotransmissores funcionando de forma adequada né? Estamos falando de neuro São ciclos de neurotransmissão né? Você tem que ter esses pulsos todos Então, por exemplo as pessoas falam dopamina é boa ou é ruim depende da hora depende pra quê serotonina é boa ou é ruim depende do quando como e onde assim não tem uma resposta única pra cada um deles Mas você tem seus prediletos Eu sou uma estudiosa de dopamina mas é porque dopamina está no centro da história do comportamento É muito legal adorar um neurotransmissor Você tem até o símbolo né? da dopamina né? Um colarzinho né? Tem A gente uma época pra divulgar a neurociência acabou produzindo essas bijuterias com moléculas que fez alguns sucessinhos E quais são elas? O que elas são? Como vivem? Sabe igual Globo Repórter De onde vem? Como vivem? Quem são esses neurotransmissores? Primeiro que neurotransmissor é uma classe funcional não é uma classe química né? Então é o que ele faz que o torna um neurotransmissor não é quem ele é porque a própria dopamina pode ser vista como neurotransmissor em algumas regiões e ela pode ser também um hormônio né? Liberado em quantidades menores pra uma função um pouco mais específica cardiovascular na periferia do corpo Mesma coisa a noradrenalina que é um aparente próxima da adrenalina uma pequena mudancinha na molécula mudar esse prefixo nor pra ela aí e ela também é liberada tanto por um neurônimo que faz dela um neurotransmissor mas ela também é liberada pela adrenal pela glândula adrenal então ela também ali naquele caso se torna um hormônio então só pra entender a palavra neurotransmissor não diz respeito a classe química diz respeito ao que ele faz funcionalmente aí a gente tem algumas classes químicas de neurotransmissores tem as proteicas alguns neurotransmissores são verdadeiras cadeias de proteína assim vários aminoácidos um depois do outro que são bem mais complexas e pouco conhecidas uma delas que é relativamente famosa é a ocitocina muita gente fala a ocitocina é uma molécula enorme é uma molécula proteica grande do afeto parental vamos dizer assim da construção do grupo social familiar que diz respeito a essa questão da maternidade dentro dos mamíferos que é muito importante porque forma o vínculo daquele grupo familiar e aí obviamente que você pode depreender isso e chamar isso de amor mas aí é de novo um conflito semântico aí já vai o cérebro que aí já é racional porque aí você tem que interpretar dar nome aos dois criar toda uma situação uma coisa é o que se sente outra coisa é como se chama o que se sente e aí aí você tem essas classes por exemplo das catecolaminas que são bem famosas muita gente conhece é uma molécula que tem um grupo catecol não vou entrar no mérito que não venha ao caso pendurado com uma mina então isso forma um grupo que vai ter noradrenalina adrenalina e dopamina depois você tem as monoaminas onde entra a serotonina e a própria melatonina que também atua como neurotransmissor e como hormônio então a depender de como ela é liberada e onde ela atua ela vai receber essa categoria se foi produzida por um neurotransmissor e agir localmente é um neurotransmissor se foi produzida por um neurônio desculpa e agir localmente é um neurotransmissor se foi produzida por uma glândula e cair na corrente sanguínea é um hormônio essa é a diferença mas eu tenho uma questão que se voltando um ponto a respeito do corticoide do cortisol pra dormir isso e aquilo o quanto o nosso uso de telas o nosso estímulo está desregulando esses neurotransmissores e está atrapalhando o bom descanso o bom sono nas várias etapas né aqui o 50 a mais é bom e não só o sono a vida né a qualidade de vida tem interferindo os flashes de tela as luzes porque assim interferem na quantidade de cortisol de neurotransmissores principalmente de melatonina né fundamentalmente de melatonina por quê melatonina ela é liberada pela pineal que é uma glândula que se situa no meio do cérebro então na verdade a melatonina é um hormônio né liberado por essa glândula e é liberado na economia toda do corpo pelo sangue né o sangue leva isso pro corpo inteiro e vai agir de diferentes formas inclusive por exemplo um trabalho lindo da professora Regina Marcos lá do ICB que atua estuda sobre melatonina e sistema imune né então agora na pandemia ela fez estudos incríveis sobre as diferenças de imunologia de resposta imune em pacientes que tinham ou não insônia por exemplo né então a melatonina é um hormônio maior só que o que acontece com a melatonina ela geralmente a pineal a glândula que produz a melatonina ela tende a se cristalizar ao longo do tempo isso não é uma coisa muito complicada de entender porque a melatonina ela é usada para marcar o dia e a noite não tem nada a ver com o sono ela tem ela está marcando comportamentos noturnos se fosse um ratinho significaria sair por aí caçando não obrigatoriamente dormir né porque muda se o animal é noturno ou se ele é diurno no nosso caso como nós somos uma espécie diurna a melatonina marca a hora da gente descansar repousar e guardar energias e fazer aquela atividade de restringir inclusive para segurança não é só para recuperar o corpo mas agora você não tem fisiologia para ficar andando por aí se você é um animal diurno a sua visão é melhor que o seu olfato então não é bom você ficar andando de noite por aí que você não consegue enxergar as coisas então guarda se guarde nesse momento e a melatonina vai fazer essa marcação que se espera que um indivíduo com 20, 30, 40, 50 anos já tenha aprendido que comportamentos são para serem realizados de dia e de noite por outros mecanismos e que não dependam mais da melatonina então a pineal tende a se cristalizar ao longo desse processo na nossa idade 50 a mais imagino que estejamos todos nessa vibe a pineal já não é aquela beleza toda mas a gente deveria ter um ritmo sono-vigília que não dependesse mais dela mas nós não fizemos isso porque na sexta-feira a gente foi dormir às 3 da manhã aí no sábado às 4 aí no domingo a gente tirou a sonequinha à tarde e na segunda acordamos às 6 da manhã então a gente faz um monte de melecas com essa nossa ritmicidade por conta do chamado dia útil e do dia não útil que não é inútil né é só não útil tá bom mas então essa meleca que a gente dá nessa ritmicidade faz com que a gente não crie um hábito constante de sono e aí a gente acaba dependendo da melatonina só que agora a gente não tem mais ela porque a pineal cristalizou porque é natural que ela cristalize né então vai ficando mais difícil pro nosso corpo reger esse ritmo se a gente já numa glândula cansada e cheia de dificuldades a gente mete uma luz azul uma luz de tela no olho o que que a pineal tá entendendo é dia não vou produzir nada né e aí até você entrar na escuridão que é pra ela começar a querer produzir uma pineal malcançada além da vontade de levantar pra fazer xixi no homem da mulher que morre de calor então aí que não dorme mesmo né todos os fenômenos concorrentes não vai dormir é impressionante isso vem desde Thomas Edison quando inventou a luz né eu quando estive na Noruega numa ilha bem ao norte que eu fui no verão então eu não vi o Northern Light né a Aurora Boreal mas era uma época que tinha sol da meia noite a sensação de você dormir quando o sol tá alto é muito estranho alguns dias sem ter a noite você sente uma galinha que os caras ligam desligar a luz pra pôr dois ovos por dia é uma coisa realmente é muito estranho é bem estranho a gente demora pra conseguir sobreviver naquela situação da alterações no ritmo intestinal no humor tanto que é problema de tortura né uma cela com a luz intermitentemente intermitentemente ligada é forma de tortura né a gente é muito sensível a tirarmos a gente dessa natureza que é um planeta que gira em torno de uma estrela por isso vai oscilar a luz claro e escuro pra quem tá acostumado a isso a pessoa que nasceu nas regiões da Noruega que tem sol constante ou tem noite constante se afetam menos porque elas já se adaptaram a essa condição já se acostumou mas eles sofrem também é mas é deprime é uma coisa depressão sazonada você tem alguns eventos mas não é como a gente que fica insuportável na vida é muito triste eu tive na Suécia você vê aquelas casas com janelões imensos abertos com muito vidro não aberto porque faz muito frio mas três e meia quatro da tarde aquela aquele crepúsculo aquela chuvinha caindo é triste índices de depressão altíssimos né o pessoal que os brasileiros que foram em massa pra Irlanda eles se queixam muito né do clima da falta de sol da falta de calor vamos falar sobre depressão mas eu queria antes falar sobre esse oposto sobre essa euforia falar sobre esse estado apaixonado que também tem a ver com os neurotransmissores né a gente a gente fantasia muito a paixão acha que ela é muito única muito especial mas na verdade era uma combinaçãozinha chin-frin de neurotransmissores com data marcada pra começar e pra acabar essa conversa tá bem 50 a mais né tipo desiludidos até da paixão não sei com 50 a mais a pneu já tá cristalizada a gente ainda consegue a gente ainda consegue se apaixonar ainda ou não consegue mais precisa de mais estímulo vamos dizer assim a gente só ficou mais exigente justamente quando precisa de mais estímulo o estímulo é menor por outro lado fica mais valorizado né é eu acho que a gente tá mais perto de encontrar a pessoa com quem a gente quer viver do lado a gente tá mais maduro pra isso isso que começa muito o tempo é é o cara fala bom eu vou ficar com essa mesmo você tem que escolher vamos lá o famoso não tem tu vai tu mesmo será que eu espero vai vir vamos ficar com essa mesmo vai vamos ser um pouco mais condescendente mas é isso mesmo eu acho que a gente aumenta a exigência mas por quê? porque no fundo a paixão é uma espécie de antecipação né a gente programa como resultado viável possível esse sucesso afetivo quer dizer eu estarei com alguém que vai me valorizar alguém que eu valorizo alguém que eu respeito que me valoriza que me respeita e que quer tudo comigo né e que quer viver comigo e que vai me dar tudo que eu preciso e aí nessa paixão estamos falando isso é uma expectativa quais são os neurotransmissores que estão perdendo sobe muita sobe muito a dopamina a dopamina é o grande motor dessa história porque a dopamina ela cria o que a gente chama de estreitamento de repertório isso é uma coisa importante porque está direto ligada ligada diretamente aos ciclos viciosos né então a paixão ela pode chegar a ser interpretada como ciclo vicioso sobre aquele indivíduo né você só pensa nele só pensa nela só deslumbra as circunstâncias de que você está com aquela pessoa e tem que acabar porque senão a pessoa não vive né morre de fome não cozinha não faz nada não toma banho fica lá naquele estado que tipo de paixão você viveu Fernando contém essas aí já deixou de comer deixar de comer deixa eu ver deixar de comer eu até gostaria porque tem problema em deixar de comer que é um problema que eu nunca me enfrentei também não isso não eu estou brincando eu estou tão apaixonado que eu vou comer mais mas enfim tem que acabar porque você fica muito ligado nisso você não vive né eu acho que transcende né porque você vai começando a compreender até qual o limite do que você vai receber daquilo você começa a antecipar cada vez de forma mais genuína mais pé no chão então a diferença entre a sua expectativa e o realizado tende a diminuir e quando isso acontece você libera menos dopamina não sei se dá pra entender se eu projeto um resultado muito incrível a minha dopamina vai lá em cima aí eu vou convivo a situação e ganhei isso aqui eu tinha projetado um milhão saí com 500 mil entendeu dá pra pegar a lógica né você vai lá você projeta assim chega assim aí o que que acontece a paixão vai diminuindo é isso dá uma diminuída na expectativa expectativa e realidade e isso em relação a tudo cada vez que você vai se encontrar com a pessoa cada vez que você planeja uma coisa vai vamos viajar e vai ser incrível a viagem e vai vamos fazer isso vamos fazer aquilo você sai pra viajar se as coisas forem incríveis e saírem melhores do que você espera você amplia a sua expectativa e transcende porque aí você sai daquele vento de paixão e diz o seguinte estou confortável porque estou conectado ou hoje está conectado comigo e poderemos viver juntos é uma realidade você está falando uma coisa uma realidade não é mais uma expectativa você pode viciar nisso nessa sensação e vai trocando o sujeito porque você não está a sua expectativa não é sobre o convívio com outra pessoa é sobre como você se sente quando outra pessoa sobre a dopamina está com você que interessante aí fica viciado em estar amando em dopamina viciado em ser amado mais do que estar amando em sedução em cortejar em cortejar o entorno perceber que a pessoa aceitou aquele e você está viciado nessas substâncias que são liberadas não tem nada a ver com a pessoa mas não exatamente porque assim você pode ter essas mesmas substâncias em outras circunstâncias é um pouco complicado a gente botar a culpa na dopamina ou no neurotransmissor você nunca vai falar mal da dopamina não é por isso não é por isso é porque sem dopamina você não mexe o corpo o problema do indivíduo com Parkinson é o que? falta de dopamina o Parkinson se estabelece porque o indivíduo parou de produzir dopamina na quantidade que ele precisa então é muito mais pragmático é muito mais menos semântico tem menos significado nesse sentido tipo eu libero dopamina na paixão mas eu libero uma outra dopamina quando eu estou no esporte é uma outra não é a mesma dopamina em todas as situações o fato é que algumas circunstâncias tendem a atender mais uma necessidade minha projetada que muitas vezes tem a ver com a minha infância com coisas que eu precisei na infância que eu não recebi que portanto eu aumento a expectativa sobre elas do que efetivamente a coisa em si no momento atual então a gente também carrega necessidade de preenchimento necessidade de atendimento de coisas que a gente acumulou na vida especialmente na primeira infância então aquela criança que não se sente amada por mais que ela tenha sido digamos que ela não consegue se sentir amada passa a ser um objeto de desejo se sentir amada e aí quando ela consegue viver situações onde ela se sente amada ela repete aquela circunstância para tentar buscar essa sensação de novo e aqui tem um problema sério porque quando o indivíduo está buscando alguma coisa que é para compensar uma necessidade dele ele precisa que todas as vezes que ele busque ele obtenha e na maior parte das vezes na vida você ora obtém ora não obtém porque você depende da disponibilidade do outro então eu te ligo você me atende conversa comigo está super simpático quero te ver vamos isso vamos aquilo pá 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 beleza eu te ligo amanhã você passou por alguma situação não está bem tarará você me responde de forma seca pronto a minha vida já acabou entendeu porque a minha expectativa é que todas as vezes que eu entrar em contato com você eu receba os estímulos de um resultado você tem que estar disponível o tempo todo senão você não está ficando mais tranquilo eu estou ficando mais tranquilo entendendo que se eu tiver uma noção sobre o funcionamento dos neurotransmissores eu posso ter um controle maior sobre a minha vida sobre minhas atitudes sobre minhas escolhas o controle prescinde conhecimento os neurocientistas estão tudo felizes viu cara mas o conhecimento a Carla pode estar feliz mas não você já ouviu falar que se fosse assim filho de psicólogo era tudo normal é está tudo resolvido não é tão fácil assim eu sou neurocientista e filho de psicólogo olha lá está vendo eu me encaixo eu falei filho de psicólogo porque assim tem muita teoria fantástica maravilhosa mas quando você vai ver a quantidade de parâmetros e de variáveis que estão envolvidos nesse processo é tão gigante que não é tão simples assim é que a gente tem que tomar cuidado para não ser simplista na interpretação do que esse conhecimento nos traz se a gente entender exatamente sobre o que do que se trata pode ser que você não resolva a sua vida do ponto de vista da felicidade mas que vai ficar mais fácil você identificar em que momentos você está perdendo oportunidade de ser feliz isso vai ficar informação e à medida que a gente vai envelhecendo é possível que a gente vá tirando essas coisas da frente eu sou muito eu estou muito confiante com o meu envelhecimento estou muito confiante com a perspectiva de felicidade que a velhice me propõe que a terceira idade me propõe por conta do que eu sei por conta do meu conhecimento e não por conta das minhas experiências de vida aí o Fernando a gente fez o podcast justamente porque a gente quer saber e compartilhamos com você a gente quer saber a gente quer entender quer entender coisas que chega uma hora que você não tem para quem perguntar que fica difícil de alguém te explicar sabe com todas as letras o que é que tudo significa a gente vai entender aos poucos por exemplo do ponto de vista de neurociência para os 50 a mais que tem papais e vovôs e vovós e titias a gente tem qual é o clique que acontece na hora que um cara a mãe ainda passou pela gestação pelas transformações bioquímicas e hormonais da gestação e dá para entender que ela quando tem um filho ela tem uma quando ela está naquele estado que a natureza fez ela está enlouquecida para cuidar proteger aquele filho mas e o homem ele olha para o filho e tem um momento que ele fala clique e não precisa nem ser na verdade como ele não participou ele participou nove meses antes é o filho dele que ele acha que é dele não precisa nem ser dele mas é o momento daquele momento onde você tem um clique enlouquecedor que eu me lembro do dia que eu vi meu filho eu tenho certeza que o Fernando tem essa essa memória também que a maioria dos pais tem o que acontece do ponto de vista neurofisiológico uma liberação estúpida de ocitocina estúpida uma das maiores que o homem experimenta maior do que dentro da relação sexual a mulher tem uma equiparação porque como ela tem um orgasmo o orgasmo pode ser um orgasmo uterino provocado por contrações uterinas essas contrações uterinas são de ocitocina então orgasmos uterinos tendem a trazer essa percepção de ocitocina mais latente do que orgasmos clitorianos ainda que tenha gente que acredita que são muito semelhantes que tem uma questão relacionada ao estímulo o homem não libera a ocitocina durante o orgasmo porque ele não produz vínculo a partir da relação sexual ele produz vínculo a partir da construção da família então ele vai liberar a ocitocina quando ele tiver com o filho no braço as antigas avós diziam prenda o seu marido pela barriga dê um filho pra ele que ele vai ficar com você era um código eu acho isso bem pesado pra nós mulheres porque a gente se vincula muito precocemente ao homem com o qual a gente está se relacionando que é durante o orgasmo e há uma assimetria a ocitocina ela proporciona essa conexão e essa fidelidade essa que é um vínculo que se passa a confiança também e um certo compromisso eu falei na rádio eu falo na Nova Brasil FM nas sextas e na semana passada eu falei justamente sobre um experimento que eu achei muito bonito demonstrando que o cérebro da mulher que tem filhos acaba desenvolvendo maior capacidade empática altruísta de compaixão mas que isso também é verdade pra homens que se relacionam com seus filhos não homens que apenas tem filhos como você disse me parece que a experiência que você teve foi de atétimo mas tem homens que um filho nasce e ele continua vivendo na vida dele e a mulher que vai cuidar do filho e aí ele usa o filho um pouco como eu tenho um filho um carro um papagaio um emprego como um rol de coisas que ele veio a conquistar e tem homens que não que assumem a paternidade e acham incrível ter um ser pra criar e pra desenvolver estes homens acabam tendo transformações cerebrais semelhantes da mulher e a mesma coisa acontece com mães adotivas acredita-se que essas mudanças cerebrais sejam capitaneadas pelo citocínio tanto na mulher quanto no homem essa é uma das razões porque eu acho que a gente tem a maior assimetria nas relações heterossexuais porque quando você fala de relações homossexuais quando dois homens se relacionam duas mulheres se relacionam essa assimetria não parece de forma tão robusta mas entre as relações heterossexuais isso é um fenômeno interessante porque a mulher ela está indo pra relação com uma perspectiva e o homem com outra quando a mulher consegue se distanciar e ter um relacionamento mais livre mais solto com menos vínculo ela acaba se relacionando melhor com homens que também não estão buscando muito mas essa assimetria da mulher liga, quer, procura e o homem não quer tanto ou não se compromete tanto é uma assimetria importante porque o homem ele se apaixona e aí ele considera que aquela mulher pode trazer pra ele aquilo que ele precisa a paixão tem mais a ver comigo do que com o outro o amor tem mais a ver com o outro do que comigo é uma transcendência interessante demais né você sabe do clique que eu estou falando você teve esse ciclo claro tem uma relação super forte com o filho não tinha esse eu não tinha esse nome né eu não tinha esse nome mas é bem é bem interessante isso tem todos os pontos curioso que o citação é o hormônio que você dá pra mulher pra estimular a contração uterina pro neném nascer né exato porque ele é o hormônio que provoca a contração uterina então ele vai provocar essa contração uterina na hora do orgasmo depois por que por que na hora do orgasmo porque quando o útero contrai no orgasmo ele contrai do corpo pra cima então ele tá levando os espermatozoides em direção às trompas é o papel dessa contração uterina durante o orgasmo feminino depois no parto aí são grandes quantidades de ocitocina quando a mulher precisa receber ocitocina exógena que ela tem que receber uma dose de ocitocina é porque ela não produziu quantidades suficientes pra contrair o útero a gente induz o parto com ocitocina mas outra coisa importante de ocitocina é na descida do leite então quando o nenê começa a mamar sente ocitocina de novo e aí cada vez que esse nenê mama ela libera ocitocina de novo então isso vai acrescentando vínculo produzindo cada vez mais vínculo e aumentando esse attachment quando você não consegue construir isso de forma robusta abre-se espaço pra depressão pós-parto então hoje já se inclusive busca tratamento de depressão pós-parto aumentando a ocitocina por exemplo no nariz durante o período de amamentação é interessante você falou que quando a gente estava falando de endorfina falamos sobre o Parkinson a falta da endorfina dopamina dopamina e quando a gente fala de depressão no Brasil um dos campeões mundiais de diagnóstico de depressão hoje tem mais gente diagnosticada com depressão do que com diabetes no Brasil ansiedade também o Brasil é um país ansioso campeão mundial de ansiedade a gente está regulando mal esses neurotransmissores de uma forma geral é difícil pra gente ter uma causa que é social e botar a culpa na biologia a biologia está respondendo a causa social não é que a nossa genética é ruim pra equilibrar neurotransmissores a nossa sociedade é ruim pra equilibrar neurotransmissores a gente vive em constante incerteza é um país de uma constante incerteza a gente tem incerteza social incerteza política econômica mal conseguimos planejar os próximos dois, três anos da vida a gente não sabe como é que vai ficar juros e as tomadas de decisão some-se a isso tudo que a gente tem de tecnologia e uma população muito desigual em termos de acesso e também de condição socioeconômica então você também tem uma latente guerra civil o paldeirão está feito então botar a culpa na neurotransmissão seria fugir do problema o problema está na vida agora o nosso cérebro reage de uma forma muito ruim a essas incertezas então o que é a ansiedade a ansiedade é uma tentativa de adivinhar o futuro só que é frustra porque a chance que tem de você adivinhar o futuro na sociedade que a gente vive é baixíssima então você começa a trabalhar com a ideia de que você teria que adivinhar o futuro mas você não consegue que é a pior ansiedade porque tem aquela excitação do tipo será que vai acontecer amanhã porque tem alguma excitação isso não é ansiedade ansiedade é eu não sei o que vai acontecer e eu tenho medo do que pode vir a acontecer e se acontecer o pior e se acontecer o pior e me planejar para coisas ruins que podem vir a acontecer isso pode descambar para um toque para um transtorno obsessivo compulsivo que é eu não sei como resolver isso eu tenho uma obsessão que pode ser que eu vou morrer de uma doença infecciosa porque o mundo está assim desse jeito então eu boto na minha cabeça que eu vou morrer com uma doença infecciosa isso é obsessão aí vem a compulsão para resolver essa obsessão então eu vou lavar a mão então eu vou usar máscara então eu não vou sair de casa aí desenvolve-se o toque que é um comportamento repetitivo que é a obsessão para resolver uma ideia uma compulsão para resolver uma ideia obsessiva que você tenha e a depressão é quando você desiste de tudo tipo eu não tenho mais energia e eu fico preso nessas emoções que são vícios emocionais que me levam a pensar o quanto eu não consegui o quanto eu me frustrei o quanto eu não tenho lugar nesse mundo e isso vai diminuindo muito e muito e muito a quantidade de serotonina produzida todos os dias então veja os neurotransmissores são reflexos do que está acontecendo com a sua dinâmica relacional e não a causa né e essa história que todo mundo já ouviu de que o nosso intestino é o segundo cérebro o quanto o quanto isso faz sentido o quanto não faz a gente sabe que o intestino tem neurotransmissor também muito qual que é o pensamento do neurocientista em relação a essa essa máxima antes de você responder você precisa de uma informação que ele é médico do especial cirurgião do aparelho digestivo não sabe nada de neurotransmissor ele vai concordar então você precisa dessa informação Carla não perfeito porque ele vai concordar muito comigo agora a gente não vai ter nenhum tipo de desconforto porque ele tanto quanto eu sabe que o trabalho desses neurotransmissores desses neurônios no trato gastrointestinal é um trabalho muito mais de sensibilidade então ele é um órgão receptor de informações que está lendo o que está acontecendo no meio externo é bem interessante isso porque inclusive todo o trajeto do trato gastrointestinal boca esôfago estômago intestinos e reto nós chamamos de mundo externo quando tem uma secreção que vai pra lá a gente chama de exo que a gente está jogando pra fora não é endo né quando a gente secreta um hormônio é endo é o lado de fora é o meio externo é como se fosse fora do corpo porque tem uma solução de continuidade com o corpo então tudo que entra nesse trato fala sobre o mundo é o que tem de alimento disponível é o que tem de bactéria disponível é o que está acontecendo o que tem de nutriente é essa leitura que o estômago e o intestino vai fazer é o remédio que você tomou é tudo que você colocou dentro do corpo então vai ser um grande órgão sensorial que vai dizer assim o mundo está desse jeito pessoal essa informação vai para o cérebro e é o cérebro quem determina que tipo de comportamento será executado mediante estas informações portanto o cérebro é único porque só ele recebe a informação do intestino mais olho olfato tato visão audição para com conjunto da obra resolver um mecanismo de ação funcional liberar um hormônio liberar outra coisa ah mas o estômago também não contrai sim mas aí qualquer órgão que tem neurônios é responsivo então eu teria que dizer que um vaso sanguíneo também é um cérebro porque quando você tem um aumento da pressão sanguínea na parede o próprio músculo liso é reativo e responde então essas reações que são locais não podem ser consideradas cérebros porque o cérebro implica em você ter uma gama grande de informações que serão conciliadas processadas por um órgão por um órgão centralizador então só o cérebro é cérebro mesmo não basta ter neurônios para ser cérebro precisa ter na verdade um conjunto de informações variadas que permitem que essas informações ao serem integradas executem um comportamento adaptado que vai melhorar a condição daquele indivíduo naquele ambiente faz sentido né total sentido é isso mesmo mas é engraçado que algumas vezes a resposta do nosso corpo não passa pelo cérebro tipo uma resposta medular por exemplo que nem o neurologista vai testar ele bate num certo ponto a perna do indivíduo vai mexer sem com um reflexo que é medular ele passa na medula e volta e o corpo responde que não precisou passar no cérebro na consciência e você fala deixa essa perna então é uma resposta a um certo estímulo o nosso corpo também tem outras respostas que não precisam passar pelo cérebro isso não quer dizer que tem uma inteligência nessas respostas elas são só apenas respostas já programadas pré-programadas e o termo que você usa é muito adequado porque o que é uma resposta inteligente é aquela que não só é munida de informações variadas como também tem a possibilidade de ser mudada alterada aprendida transformada e estas não são não estão você não tem opção sim elas estão pré-programadas o intestino se ele fosse inteligente ele diria ah eu ando respondendo a essa bactéria sempre do mesmo jeito eu vou tentar de um outro jeito para ver se eu consigo um negócio melhor aí ele seria inteligente aí ele seria um cérebro ele está lhe sentindo ele é essa quantidade de neurotransmissor no aparelho digestivo porque a gente está falando de um órgão sensorial químico né então ele precisa estar o tempo inteiro sendo receptivo às diferenças químicas seja porque bactérias produzem diferentes moléculas seja porque no ambiente tem diferentes moléculas se eu tenho uma ingesta aumentada de cálcio eu preciso de calmodulina para me informar sobre esse cálcio então a variedade de neurotransmissores no intestino mostra justamente a variedade química do mundo né e nesse campo aí né existe atualmente de forma muito contemporânea a relação dos endocannabinoides parece um pouco alguma panaceia que serve para tudo e tudo que serve para tudo acaba não servindo para nada qual a sua opinião sobre isso Carla porque a gente tem receptores canabinoides ou canabinoicos é canabinoides canabinoides praticamente da cabeça aos pés né eu tenho um pouco de medo do quanto que a indústria do entretenimento está empurrando isso para funcionar tanto assim entende não estou sendo preconceituoso mas mas às vezes eu fico um pouco desconfortável porque tudo que você pode imaginar tem uma indústria você toma vinho recreativo eu não tenho problema de ser recreativo eu estou querendo dizer que tem tem um panaceias o cara começa a tomar o remédio aí tem um médico que liga para ele que faz uma consulta virtual para ajudar ele a tomar o remédio não tem outro remédio que tem um cara que faz isso então tem alguma coisa diferente nessa droga mas esse é um remédio diferente não 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 ele é novo nem novo nem novo o uso diferente é enfim é vou deixar ela falar mas nós temos um pouco de emoção eu percebi percebi mas uma coisa inflamada não mas o fato é o seguinte obviamente nós estamos falando de uma molécula que tem uma história de uso né então história de uso é uma coisa que tem que ser considerada assim como a folha da coca tem uma história de uso o que é essa história de uso é como os povos que aprenderam e desenvolveram e plantaram e cultivaram essas plantas usavam essas plantas né então a primeira coisa é que a gente como sociedade moderna industrial a gente sempre faz uma coisinha que é delicada que é pega coisa tipo cana aí pega não vai lá e chupa cana de açúcar extrai o açúcar da cana refina põe num pacotinho e te vende a um preço módico que deixa você comer um pacote de açúcar num bolo num doce num mousse é mas eu digo a gente prepara aquilo pra extrair o máximo de prazer daquela história certo então eu não pego a folha da coca e masco a folha da coca eu vou refino a coca eu não né porque estou assumindo um crime aqui as pessoas refinam tratam extraem grandes quantidades de cocaína e oferecem essa cocaína com alto grau de efetividade pra que as pessoas sintam um baque muito grande sintam um efeito muito grande a mesma coisa vai acontecer com o THC com a maconha porque você tem a maconha planta no seu uso que foi bastante bem conhecida como cânhamo a gente tem uma briga muito velha do cânhamo com algodão então tem outras coisas nessa brincadeira que não tem nada a ver com o uso do cânhamo com o plástico como substituto do próprio plástico exatamente então a gente tem outras brigas aqui que não tem nada a ver com o uso recreativo ou uso medicinal ou uso espiritual do cânhamo e tem interesses exclusos aí que a gente tem que entender mas há uma cultura do uso quer dizer existem povos que usaram conhecem e difundiram o uso dos canapijóis qual era o grande problema nosso dentro da medicina não se achava o receptor no qual essa substância atuava a gente achava pra tudo achamos pra cocaína achamos pra quase tudo morfina todas as substâncias a gente conhece o mecanismo de ação os canapijóis só nos anos 90 que a gente começou a encontrar os receptores por quê? porque eles tem um comportamento completamente diferente eles são receptores que ficam na pré-sinapse pra gente rapidamente entender isso o neurotransmissor clássico ele é produzido por um neurônio liberado nessa fenda de comunicação entre os dois neurônios que a gente chama de sinapse e a quantidade de neurotransmissor liberado vai impactar no resultado daquela interação aí o outro neurônio responde e segue a vida o canabidiol ele é os endocannabinoides são produzidos pelo neurônio pós e atuam no pré como se fosse uma espécie de feedback pra aquele neurônio que acabou de gerar um estímulo ele não é o estímulo ele é a resposta ao estímulo e o que hoje a gente percebe é que ele tem um certo papel de estabilizador desta relação de membrana então ele não tem um papel igualzinho aos outros neurotransmissores ele é diferente como papel dentro desse sistema nervoso e por isso parece ter em tudo quanto é lugar porque no fundo ele parece fazer uma tarefa funcional nos neurônios então se você está com náusea e essa náusea não é não é fisiológica você pode estabilizar essa náusea diminuindo a atividade dessa sinapse usando um canabidiol então ele não tem um efeito de estimular alguma coisa ele realmente é uma substância diferente nesse sentido só que tem um outro detalhe dentro da planta maconha do cânhamo tem muitas substâncias então nós não estamos falando sempre da mesma vai ter substâncias nas quais o delta THC é o efeito que a gente busca como por exemplo é o caso da náusea durante a quimioterapia e o apetite o aumento do apetite em outras circunstâncias se eu quiser diminuir convulsão ou outros quadros são outras partes da planta que vão entrar em ação o negócio é que a planta é muito rica e foi e manifesta no sentido de que por que nos tiraram um potencial terapêutico tão robusto por preconceitos ao uso ou uma guerra industrial essa é a briga até fazer referência ao Siddhartha Ribeiro que é um grande neurocientista brasileiro que tem um livro que chama-se As Flores do Bem vale muito a pena ler porque ele explica ali todo esse contexto histórico e depois as descobertas do laboratório que reforçam a ideia de que a gente se não tiver o uso recreativo que acho que não é esse tanto problema que a gente tenha mesmo um uso terapêutico regulamentado e que esteja com acesso à sociedade eu não vejo a sociedade científica por exemplo ter preconceito com a xlocaína que é derivado da cocaína eu não vejo a sociedade científica ter preconceito com a morfina ou com ou com os derivados de de opióides eu também não vejo bons médicos que eu estou inserido nesse meio tendo qualquer preconceito a respeito de uma droga derivada da planta da maconha desde que seja uma droga que tenha teste que esteja bem estabelecida e que você possa usar com segurança para o teu paciente e para você mesmo esse que é o ponto o que acontece é que tem uma campanha que faz ficar uma coisa desconfortável você tem uma indústria por trás como qualquer uma das questões aí aparece um cara jovem falando não eu sou médico começa que é um médico desse tipo de droga quer dizer assim eu nunca vi ser um médico de um tipo de droga você é médico do paciente e aí você usa aquela droga que é melhor para aquele paciente então você não tem compromisso com a droga você tem compromisso com o bem-estar do paciente na hora que você se intitula o médico deu um tipo de droga você está se amarrando com a droga e não com o resultado eu acho uma coisa que está totalmente invertido e acho que é também um pouco culpa do preconceito que pode ter acontecido eu não questiono que não tenha tido mas eu acho que tem assim uns empurra e empurra tem distorção tem distorção uma distorção muito grande distorção a legislação é absurda é como se a gente se a gente colocasse a batata no lugar do plantio da maconha então a gente pode ter purê de batata a gente pode ter batata frita a gente tem terra boa para plantar batata mas não pode plantar batata tem que comprar batata de outros lugares batata que é coisa simples que dá eu acho que tem esse aspecto que é fácil o cultivo isso deixaria obviamente vários grupos os remédios tem preço previtivo hoje ainda tem porque eles são feitos fora na Europa nos Estados Unidos o que se fala muito é sobre como democratizar o uso no sentido de voltar a ter uma cultura de uso que foi o proibicionismo nos arrancou essa cultura de uso então a gente não sabe mais como usar a substância porque não houve cultura de uso hoje quando os nossos adolescentes são levados a usar maconha eles usam de forma equivocada você tem realmente lesões de função de memória em hipocampo provocadas pelo Delta THC por causa do excesso de uso do uso desenfreado do uso fora de uma cultura de uso também num certo momento antes da poda neuronal o uso num momento inadequado fora da cultura o Siddhartha tem uma teoria ótima que ele fala que a maconha é pra velho não é pra jovem não é pro gênero é pro 50 a mais exatamente eu já li também isso que quando você ainda não terminou amadurecimento do teu cérebro a doutora vai poder falar muito melhor do que eu com a tal da poda neuronal a segunda poda neuronal o uso da maconha pode ser muito prejudicial ele tem alguns aspectos especialmente na adolescência porque a adolescência é um período no qual transformações importantes vão se dar no cérebro por isso mesmo você tem aparecimento de doenças como é o caso da própria esquizofrenia a esquizofrenia é uma doença que surge na adolescência por definição a esquizofrenia clássica inicia os seus sintomas na adolescência por quê? porque na adolescência que você começa a ter as transformações hormonais que vão gerar vários campos de abertura pra que alterações comportamentais se manifestem e possam ser reforçadas ou não pelo grupo social no qual você está inserido então as doenças psiquiátricas elas têm essa questão é um distúrbio biológico muitas vezes mas que está em complexificação com o meio e o meio ajuda aquilo a acontecer se o indivíduo nessa condição estiver fumando maconha vai acelerar o processo porque se a droga é uma droga pró-alucinógena ainda que ela não gere alucinação mas ela é pró-alucinógena no sentido de que ela mexe com o sistema é um psicoativo ela vai bagunçar a dinâmica então na adolescência que você está fazendo essas transformações aumenta a vulnerabilidade outra coisa clássica com relação ao uso da maconha é o pânico porque a pessoa ela começa a usar uma substância que dá ela uma sensação de descontrole que é semelhante ao álcool mas que ela não tem cultura de uso é diferente daquele grupo que o pai e a mãe tomam vinho então o dia que ela tomar vinho e chegar em casa bêbada o pai e a mãe sabem o que fazer banho gelado café na criança bota na cama a mãe até saca cultura de uso sabe-se como agir leva para o hospital dá glicose todo mundo sabe o que fazer com uma pessoa que chega em casa bêbada pouquíssimas pessoas sabem agir com relação a uma pessoa que está tendo um ataque de pânico provocado por maconha então isso vai gerando todo um contexto de que é difícil de que é pior de que gera mais malefício mas é o mesmo problema do álcool ou da nicotina durante a adolescência não muda muito o jogo porque são as substâncias psicoativas qualquer uma delas na adolescência será complicada e é muito importante que o indivíduo experimente essas fases de mudança vamos dizer assim com a cara mais limpa possível porque é muito fácil querer encontrar mecanismos para fugir dessas dores que são as dores do crescimento as dores das angústias da dinâmica social e quando o adolescente não encara isso ele foge seja via rede social seja via criação de uma persona ou de um grupo que não não mostre para ele onde ele está desconectado como é o caso que a gente tem hoje esses garotos são em céus eu acho isso uma coisa muito complicada não sei se vocês conhecem essa história do celibatário involuntário é o jovem que não consegue destacar não consegue provocar interesse no sexo oposto não consegue então se relacionar acaba ficando celibatário involuntário quer dizer ele não gostaria de ficar naquela condição mas ele não encontra com quem ele poderia viver uma vida afetiva amorosa ou sexual que seja e ele começa a culpar o mundo por aquela condição que ele está vivendo então isso é igualmente essa solidão é igualmente perniciosa na adolescência tanto quanto uma substância psicoativa o fato é que a adolescência é um período de vulnerabilidades por causa dessas transformações então qualquer atitude aqui precisa ser muito bem pensada e acompanhada por uma rede de apoio o adolescente ele tem dificuldade de viver sem rede de apoio Carla a gente a gente está caminhando aqui para a nossa reta final aqui da conversa eu queria que você falasse para o nosso público as pessoas que acompanham a gente é sobre esse poder regenerativo que o cérebro tem esse poder que a gente pode colocar em prática contando um pouco a sua experiência quando a gente fazia o bem estar você fez uma proposta de mudança de mindset para fazer algo que metade da população brasileira literalmente pensa em fazer que é um regime foi uma aventura legal mas eu brinco também que assim né Fernando se eu não estivesse sendo acompanhada pelo bem estar teria sido um pouco mais difícil então eu não vou ficar contando uma história aqui de que não teve impacto nenhum mas eu queria que você contasse o seguinte como é que você trabalhou os seus neurotransmissores para colocar o jogo a seu favor o paradigma que eu quebro que eu quebrei naquela ocasião que quebro até hoje estou escrevendo um livro sobre isso que está para ser lançado é justamente o fato de que não é o seu controle cognitivo ou a sua disciplina que vão mudar o jogo a gente acredita muito que se eu acordar todo dia de manhã às seis da manhã e fizer isso isso e aquilo vão mudar a minha vida força de vontade força de vontade disciplina foco persistência tudo isso pode ser importante mas não dura você não aguenta isso por muito tempo e o indivíduo que aguenta isso por muito tempo quando você se aproxima você vai ver que ele também não está aquela beleza toda em termos de equilíbrio mental né ele está com um parafusinho também está sofrendo ali ele conseguiu alcançar algumas coisas mas ele perdeu outras e as coisas que ele perdeu ele lamenta então a solução não é única para isso e eu te digo mais dependendo da vida que o indivíduo leva como é o caso mulheres com filhos com vida corrida ela leva para a escola ela não consegue ter isso então esse tipo de pensamento divide a sociedade mais uma vez em winners e losers e os winners são os que conseguem e os losers são os pobres coitados que não conseguem ter controle sobre a própria vida por quê? eu estou no lado do loser estou ficando preocupado agora aí que está agora acho que ela tem boas notícias ela tem boas notícias porque o fato é que isso funciona para um grupo pequeno da população o que vai realmente afetar um grupo maior ainda assim não a totalidade mas um grupo maior é esse indivíduo entender como as suas emocionalidades como os dados emocionais que ele vive podem ser usados a seu favor então é muito comum as pessoas fazerem assim ah eu vou na academia ai segunda-feira hoje né dia mundial da academia e da salada vou fazer vou acontecer vou conseguir papapá aí vai só que a hora que ele vai ele tem a relação emocional que ele tem com aquilo é ai que saco estou aqui fazendo isso aqui que eu não queria fazer ai que horror tem que fazer força ai está doendo ai que não sei o que lá e acabou que hora que a endorfina vai aparecer que hora que a endorfina vai aparecer e demora para você entrar num ritmo que você começa a ter estímulos que aquele maluco que está lá duas horas em cima da esteira tem aí você olha para aquele estou muito longe daquilo então o objetivo a ser alcançado é muito distante é muito difícil e a única coisa que você faz ao final da sua hora de esteira é tirar uma foto da esteira tirar uma foto de você todo esgoelado e meter lá um tapago na rede social qual a emoção que você está destilando naquele momento eu vim vi e venci foi um sofrimento incrível mas agora acabou e muita gente fala assim eu gosto de ir logo na academia de manhã porque eu me livro logo essas falas as pessoas precisam metabolizá-las o que elas querem dizer porque você está dizendo para todo mundo não só para o seu cérebro você está dizendo para o seu corpo inteiro através das secreções hormonais de neurotransmissores que você fez uma coisa que você odeia amanhã quando você levantar para ir para a academia tudo aquilo que você tinha que usar você poderia usar como força então uma adrenalina um cortisol uma dopamina para te levantar da cama e te levar até a academia estão te jogando para o outro lado e você tem que fazer uma força circúria porque você deixou o seu sistema emocional apartado do processo e está querendo que a sua razão resolva tudo sozinha ela consegue especialmente por quê? porque emocionalmente tem outros elementos acontecendo você está pé da vida porque você está acima do peso você gostaria de estar amarrando sapato sem precisar sentar você tem vários desejos que você quer alcançar compra sapato que não precisa amarrar isso são as soluções tem algumas negociações ali que você fez consigo mesmo que você consegue manter e aí você vai indo e parece que você vai indo bem só que tem um probleminha quando você começa a alcançar alguns desses resultados que você desejava como que eram o teu objetivo aquela força que te fazia ir começa a enfraquecer porque você estava sendo levado pela emoção mas que emoção? aquela de valência negativa que diz respeito aos prejuízos que você estava tentando contornar com aquela atitude à medida que esses prejuízos diminuem você cada vez tem menos força para seguir e aí você recai e quando você recai você reexperimenta a vida do sofá de manhã ou do café da manhã longo vendo um jornalzinho batendo um papo aquilo é tão mais prazeroso que é como recrudecer seu desejo de não ir à academia muito pelo contrário você aumenta a força então todo e qualquer dia do lixo que você precisar quer dizer que é o dia que você come tudo que você quiser o dia que você não vai na academia o dia que você vai ser feliz só reforça o quão infeliz você é quando você tem que fazer o que você não quer ou seja qual a parte boa que você está feliz seja feliz vai na academia e faz o que você conseguir e ao final você comentou antes da gente começar que você comentou ah os reloginhos me ajudam e tal porque eu estou competindo porque a gente está competindo de alguma forma com a gente mesmo e tal é isso é essa brincadeira essa brincadeira faz parte define hoje é possível definir quantas calorias você quer perder no dia quantos passos você quer dar quantas horas entre as 24 horas você vai ficar por exemplo em pé o relógio vai te avisando eu vou falar que está faltando um passo mas se você não der o passo não adianta nada pois é mas aí você fica poxa vida não conseguiu dar os passos mas aí que está outra coisa importante as pessoas estimam as pessoas estimam para si resultados hercúleos que elas não conseguem entregar então estimar o que é possível e ir vivendo a vitória aumenta a chance de você aumentar a barra no caso você experimentou novos esportes novos movimentos para aumentar o prazer é outro dia eu vi uma coisa que me chamou muita atenção que tem a ver com longevidade e você pode confirmar ou não alguém dizendo o seguinte que você vai ficando numa idade que você não movimenta muito tipo não dobra muito o joelho não faz exercício de panturrilha o cérebro de alguma forma vai entendendo que você não precisa daquilo ali o cérebro vai me esquecendo vários sinais o cérebro vai esquecendo os músculos os hormônios sexuais indo embora o doutor vai entender a brincadeira eu não entendi é como se a gente estivesse dizendo para o corpo devolve esse carbono que você não vai me servir para nada você não vai se reproduzir são vários sinais o cérebro não vai aproveitar vamos gastar em outra coisa devolve logo isso aí para a natureza então a longevidade a senescência é uma insistência nossa com a natureza vamos concordar com isso a gente está insistindo em ficar e tudo bem culturalmente a gente quer nunca ficamos tanto e vamos ficar mais ainda e a ideia é que quem vai viver 120 anos naturalmente já nasceu já 150 talvez então eu acho que a longevidade é uma verdade para a gente mas existe toda uma situação da natureza de começar a querer devolver esse carbono de querer exterminar com essa forma de vida que só está espoliando essa altura do campeonato então tem todo um ciclo virtuoso de você continuar entregando valor porque de uma certa forma você está você está honrando sua existência literalmente essa sua existência isso tem a ver com você produzir serotonina produzir neurotransmissores que vão manter a sua mente ativa porque a mente ativa deixa o corpo ativo não o contrário não adianta você ativar o corpo se a sua mente estiver desligada a gente ficaria aqui até amanhã de manhã de tarde como eu sempre digo muito bacana Carla muito obrigado como é que a gente acha as redes sociais os cursos também que são muito legais os cursos online né também então eu sou uma empreendedora em neurociência né então eu tenho o meu instituto que se chama Instituto Conectomos dá para encontrar ele no Instagram mas fácil é me procurar lá no Instagram Carla Tiepo com dois P's de pato geralmente o pessoal erra porque põe um P só Carla Tiepo com dois P's e dali tem todas as coisas que a gente faz tem uma coisa que eu estou muito feliz de estar fazendo que é um canal novo no YouTube que chama Nada Trivial acho que o pessoal vai se divertir vamos olhar sim né bacana Carla muito obrigado eu te revê sucesso obrigado para vocês também valeu parabéns pelo podcast podcast 50 a mais é isso aí até a próxima pessoal tchau 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 tchau